Ao meu lado, professora, esteticista, Regina Gantt, bem-vinda à TV Negócio Estética. Muito obrigada. Gente, eu acabei de captar a Regina ali, roubar ela, que ela estava dando uma palestra no palco falando de acne. Fala um pouquinho como que foi essa abordagem, essa palestra aqui no quarto congresso de estética. Então, vamos lá. O que eu trouxe, na verdade, é uma abordagem nova, do uso da vitamina C, que tem uma ação bastante antioxidante, anti-inflamatório, nesse processo acneico. E também trouxe muito a questão da abordagem, que isso é um ponto importante. A profissional, ela tem que diferenciar essa abordagem. Então, o grau 1 da acne, como que a gente aborda. No grau 2, tem essa diferenciação, abordando mais o processo inflamatório. Isso é muito importante, porque a gente consegue um resultado muito melhor. A gente faz, na verdade, um planejamento com o nosso cliente. E não tratar a acne como limpeza de pele só. É isso aí. Uma preocupação grande, né, dos profissionais. Sim, essa é uma preocupação bastante grande, não só dos profissionais da nossa área da estética, mas também dos profissionais médicos. Porque a gente trabalha numa parceria muito grande, né, o médico, ele trata esse processo acneico nos graus mais elevados. Então, ela tem uma evolução. E o profissional da estética trabalha com os graus mais baixos, onde tem uma complicação menor, onde não precisa, necessariamente, de um tratamento sistêmico. E quando sim, os dois. A parceria é sempre muito bem-vinda, né? Isso é importante. Regina, você é esteticista, né? Eu sou extremamente esteticista. Recentemente, a profissão foi reglamentada. Agora, a profissão vai tomar outros rumos, né? Então, aqui, a TV Negócio Tético, a gente tem muitas esteticistas que nos assistem. Eu queria, professora, deixar uma mensagem para a tua classe, para os profissionais esteticistas, para esse momento agora, né? Bom, momento muito importante, né? Momento muito esperado. A gente que está há bastante tempo na área esperava muito isso. Até mesmo porque essa regulamentação toda, ela vem muito trabalhar o papel da profissional da estética. Qual é a área de atuação, que isso é bastante importante. E isso ficava muito misturado, né? Então, é importante delimitar essa área. Então, eu parabenizo principalmente as pessoas que engabeçaram todo esse processo, né? Que tem pessoas aí na liderança disso. Eu, como profissional de estética, fico muito feliz. E a nossa profissão só cresce, né? Então, muito bem-vinda essa regulamentação este ano aqui para a gente. Muito obrigada, viu? Agora, são direitos e deveres devidamente legalizados. Esse é um grande problema. Eu sempre digo, é chave tranca, né? Então, é chave porque abre muita coisa para a nossa profissão, mas, por outro caminho, também nos torna muito mais responsável. E a gente aprende isso. Que quanto mais a gente aprende, mais a gente se torna responsável. Então, esse é o papel principal. Mas eu acho que hoje nós já estamos num caminho muito melhor. Regina, obrigada aqui pela tua participação. Obrigada, obrigada a todas. Parabéns pelo evento, né? Estética em São Paulo sempre abrilhantando a nossa área, trazendo temas maravilhosos. Parabéns a todos os esteticistas na nossa profissão. Parabéns pelo evento, né? Parabéns pelo evento. Obrigado.